E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês mais unboxing aqui no canal e no unboxing de hoje será sobre um gabinete gamer, né? De bom custo-benefício, tá? Pra quem quer montar o seu primeiro computador gamer, não quer gastar muito e quer ter uma beleza, né? Quer ter uma estética bacana então, com certeza, esse gabinete vai te atender muito bem. E esse gabinete, na verdade, eu também comprei porque eu vou aqui no canal criar uma série onde eu vou transformar um computador convencional em um computador gamer e esse gabinete foi o que eu achei de melhor custo-benefício nos dias de hoje, tá? Ele me custou aí praticamente R$167,00 eu comprei na loja da Pichal, só que pelo mercado livre, tá? A entrega foi super rápida, pessoal, em praticamente uma semana pra entregar ou menos ainda e ele é um gabinete de bom custo-benefício tem aí uma tampa de acrílico e tem sim um bom espaço pelo que eu estava vendo então nós vamos lá na mesa, vamos fazer lá o unboxing vou mostrar alguns detalhes, também vou deixar o link na descrição pra quem quiser adquirir e também segue o link aí do nosso grupo do WhatsApp pra quem quiser participar, beleza? Então vamos lá pra mesa ver como que é esse cara aí, beleza? Então bora lá! Então tá aqui, pessoal, já na bancada esse aqui é o modelo no qual estou me referindo aqui no vídeo que é o TGT Combat, tá? Esse modelinho aqui, ele vem nesta caixa então eu vou abrir ele aqui, pessoal, pra mostrar pra vocês, tá? Mas é um gabinete bem bacana, bem legal, como eu disse e um preço bastante acessível então vamos abrir esse cara aqui e ver maiores detalhes aí sobre ele Então aqui, pessoal, já tirei ele da caixa, tá? Basicamente ele vem com plástico, tá? Todo envolto aqui nele e vem com aqueles dois isopores pra proteção, tá? Basicamente é isso que vem em todos os gabinetes ainda está com os plásticos aqui, ó depois eu vou remover direitinho pra mostrar melhor pra vocês mas ele tem aqui na parte superior, então o botão do Power e do Reset são os dois botõezinhos que tem aqui na parte superior aqui nós temos duas baias, né? pra você colocar de repente se você ainda usa um drive de DVD ou até mesmo aquelas dashboards que tem entrada pra cartão inclusive eu já trouxe aqui no canal sobre uma dashboard dessa inclusive da nossa parceira aqui, a Tycon então você pode estar colocando um cara desses aqui, beleza? Aqui na parte de baixo nós temos aí as duas entradas pra USB 2.0 entrada de microfone e de fone de ouvido e aqui o interessante, tá pessoal? que nem todos os gabinetes de custo-benefício ou de custo baixo vem e nesse caso aqui ele vem com uma porta USB 3.0 ele tem aqui a marca, né? que é o TGT Combat e aqui embaixo ele tem esse detalhe aí em vermelho, tá? aqui nesta lateral deixa eu virar ele aqui pra mostrar pra vocês ele tem aqui essa barriguinha ou esta saliência que isso aqui é bom pra fazer o gerenciamento aí dos cabos na parte de trás então isso aqui já é uma coisa que muitos gabinetes às vezes não vêm e isso aí acaba fazendo falta é verdade quer dizer, às vezes não e aqui nós temos então a tampa de acrílico deixa eu abrir aqui, pessoal deixa eu mostrar pra vocês então tá aí a tampa de acrílico que eu vou abrir nós vamos ver o espaço interno dele pra ver direitinho como que ele é por dentro e tudo mais, tá bom? pode estar dando algum tipo de reflexo aqui por causa da luz que eu estou usando, pessoal mas eu vou abrir e nós vamos conseguir ver melhor ele aí por dentro então aqui, galera acabei removendo aqui, ó pra vocês darem uma olhadinha que realmente então vem o cabo aqui o conector pra você colocar na sua placa-mãe caso também tenha a pinagem para colocar o USB 3.0 então isso aqui já é um diferencial desse gabinete, tá? então como vocês podem ver o espaço dele aí é bem legal é bem amplo bom quanto aos dispositivos, galera aqui a gente pode colocar os HDs de 3.5 que seriam os HDs convencionais aí de desktop então você pode colocar um aqui dentro outro aqui na parte superior e ainda você pode colocar aqui no chão aqui na base então de repente você pode colocar um terceiro HD aqui, tá? com relação aqui as placas-mãe que a gente pode colocar ele suporta a placa-mãe ATX micro ATX e mini ATX então até placas do tamanho ATX que são um pouquinho maiores também ele vai suportar lembrando que esse gabinete é um tamanho mid-tower é um tamanho bem legal aqui na parte pessoal do painel frontal dele a gente pode remover essa parte frontal aqui pra colocar dois curas de 120 milímetros pra assim você ter uma melhor refrigeração interna aqui nesse gabinete então você terá dois aqui que jogam ar pra dentro e de repente aqui na parte de trás que é bem viável que a gente coloque sempre um exaustor que vai pegar o ar quente que vem de baixo pra cima que o ar quente sobe e puxar isso aqui pra cá tá bom? e como eu disse a fonte vai aqui na parte superior quanto às unidades de armazenamento de estado sólido que seria os SSDs a gente tem aqui pra colocar dois locais então você tem esta região e também tem essa aqui na parte de baixo enfim você pode então colocar três HDs e dois SSDs e lembrando pessoal que se ainda sobrar algum outro espaço o SSD por ser um disco pequeno você ainda pode colocar ele em qualquer outro lugar com uma fita dupla face que ele vai ficar de boa e ainda uma outra questão caso a sua placa-mã ainda tenha entrada tenha um slot M2 pra você colocar um NVMe aí você pode ter ainda um sétimo disco aqui dentro então com relação armazenamento pessoal espaço pra isso é o que não vai faltar tá então assim eu posso dizer pra vocês que eu gostei bastante principalmente pelo custo-benefício né porque ele é sim um gabinete bem barato tá um valor de 170 quase nos dias de hoje um gabinete desse aqui gamer e aí claro você pode enfeitar ele da maneira que você quiser com relação as cores RGB né que eu vou ainda mostrar aqui no canal como que ele vai ficar no final de tudo quando a gente terminar o nosso PC gamer aqui digamos o PC da crise né um PC de baixo custo mas que pode atender a maioria das pessoas pra quem quer se divertir pra quem quer jogar então resumindo pessoal eu garanto pra vocês aqui que eu gostei muito desse gabinete tá achei ele bem bonitinho tá não tem muita frescura mas ele é bem legal aí pra que a gente possa usá-lo beleza bom então pessoal se vocês aí gostaram desse vídeo não esqueça de curtir e favoritar também de se inscrever no canal ativar o sim das notificações e também segue o link na descrição pra quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp beleza bom então vou ficando por aqui fica aí meu forte abraço e até a próxima valeu tchau 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 tchau